Há uma semana do carnaval, o campineiro se reúne para queimar calorias. Ao som do trio elétrico, muita gente caminhou e até correu se preparando para a folia. O clima de festa tomou conta da Lagoa do Taquarau. Cerca de 200 pessoas tiraram a manhã para se exercitar em clima de festa. Tudo começou com um aquecimento para ninguém sair dolorido do passeio. Solta esse grato! Abre esse pé! É uma maneira de você se exercitar, gastar energia e se divertir com o carnaval. Com o apoio de professores de educação física, os foliões deram uma volta na Lagoa, puxados por um trio elétrico. O passeio teve participação de todos os tipos. Adultos, jovens, crianças e até o cachorro marcou presença. A ação contou com o apoio da Secretaria de Esportes da Prefeitura. É a primeira vez que tem uma corrida lúdica, é uma corrida de brincadeira, recreativa, onde o atleta vem brincar. Se ele quiser dançar, ele dança. Se ele quiser correr, ele corre. Se ele quiser caminhar, ele caminha. Então é uma festa que vem para mexer com a população. O que é o objetivo? Saúde, qualidade de vida, que é importante. A multidão de atletas foliões rapidamente tomou conta da avenida. Uns correram e quem ainda não estava preparado preferiu caminhar. Para recuperar o fôlego, foram programadas algumas paradas no meio do caminho. Há uma semana do carnaval, a festa de hoje serviu de preparação para os dias de folia. Você tem que treinar. Isso é um pré-carnaval. Já dá um aquecimento para chegar na hora e... Tem que manter um ritmo moderado de exercício, comer bem, se hidratar. E aí já está tudo preparado para a festa.